Fala galera, meu nome é Renê Pinheiro, eu falo de Manaus, estado do Amazonas, a minha profissão é vendedor. Eu vim falar desse projeto maravilhoso do meu amigo Rafael Freire. E você que está desempregado, que nem eu nesse momento, que está com medo, sem saber o que fazer, compre o livro, vale muito a pena. Eu não tive nenhum medo de comprar o livro, já acreditando nesse projeto muito bom. Nesse livro eu tive muitas ideias e eu vou citar aqui duas propostas que o livro me deu. Que você pode oferecer os seus serviços para outras pessoas e que mais cedo ou mais tarde elas vão procurar esse serviço. Vão procurar você. E você tem que acreditar mais em você mesmo. E que você também não precisa de patrão para ter o seu dinheiro. E eu indico a vocês o EPUC 16 e 10 do meu amigo Rafael Freire, enfim, desempregado. Faça que aconteça, meu amigo. Valeu!